Música Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Nós do supermercado Peirinho Fizemos uma receita pra vocês Arroz temperado com frango Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você Os ingredientes são Arroz, refogadinho de frango Parmesão, milho Azeitona, pimenta calabresa Pimenta do reino Requeijão, creme de leite Caldo de galinha Música Aqui no supermercado, como é muito corrido A gente já deixou mais ou menos preparado pra vocês O frango já tá cozido e desfiado E aqui o refogado tá pronto Então a gente coloca óleo, cebola e alho Deixa fritar Depois de frito, coloca o frango desfiado O molho de tomate, pimenta do reino, calabresa, orégano E mexe até murchar um pouco o frango Depois do frango já murcho, vocês colocam o creme de leite e o requeijão Pode desligar o fogo Música O arroz também já tava pronto Igual todo mundo faz Refoga com alho, o arroz, o sal e a água Normal, arroz de cada O arroz aqui tá na travessa Aí vocês colocam o frango já refogado Aí vocês misturam bem pra poder pegar a tela no fundo Mistura um pouco e depois coloca mais recheio Vai ser bastante recheio pra ficar bem fresco Então mexe bem pra poder pegar bem lá no fundo Pra não ficar nenhum arroz seco Tá tudo molhantinho Música 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 Vamos fugir Então aqui a receita tá pronta Eu montei o prato É uma receita gostosa Fácil de fazer Fácil de fazer em casa Quem não quiser fazer em casa Pode procurar no supermercado Peirinho Que também tem Música 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 Vamos fugir Música Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só vejo a você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Do que eu apore Que você veja a você Que eu não tenha Obrigado.